E aí, pessoal, vamos falar aqui do filme Zona de Interesse. Esse filme é muito, muito chocante, porque a gente vê ali o Banal sendo transformado numa coisa grotesca, que foi o período nazista, né? Então, a gente vê ali a família do Rudolf Ross, que tem o resto também, né? Mas é o Rudolf Ross, que vive com o muro direto pra Auschwitz, e ainda assim, ele tem uma vida perfeita, ele cuida dos filhos, a mulher dele é muito feliz sendo uma dona de casa, eles têm uma vida invejável para o pessoal lá, alemão, eles estão vivendo o Liebestraum, que é aquela coisa lá que o Hitler pregava, né? Então, eu fico imaginando, assim, esse filme, ele tem uma sacada tão boa, tão boa, que é do mesmo diretor de Sobre a Pele, de 2013, se não me falha a memória, que foi bem falado na época, e ele consegue fazer um jogo de câmera, assim, que a câmera sempre tá num quadro bem aberto, que faz a pessoa se sentir espectadora daquilo ali. Então, não parece que a gente tá lá assistindo o filme, parece, assim, que a gente tá de fora, observando e vendo como que as pessoas estão, e esse filme nada mais é que isso, assim, a gente banalizando, assim, a família ali tá banalizando uma coisa que aconteceu horrível, que tava acontecendo do lado da casa, e que, não sei como, conseguiam conviver com aquilo, e achar que não tinha problema nenhum, e eram felizes, e reproduzindo isso para os filhos. Então, é um filme, assim, muito chocante, porque parece, assim, que, né, não tem nada de mais. Se tu olha o filme e tu não sabe, tu não entende, tu nunca ouviu falar do que foi o nazismo, tu vai achar que é um filme falando ali sobre aquela família. Tu só vai entender isso do filme. Mas como a maioria das pessoas já tem uma bagagem sobre o nazismo, já sabem, né, como que foi, o que aconteceu, a pessoa fica inquieta, pensando, assim, meu Deus, e a sacada final do filme, que tem uma cena ali, que nos traz para a atualidade, naquele mesmo lugar, sem dar spoilers, é uma cena bem chocante, assim, bem sufocante de imaginar aquilo ali. Então, esse filme, muito bom, ele ganhou o Oscar, de uma indicação, ele foi indicado para várias, mas ele ganhou o Oscar, e vale muito a pena assistir, assim, é um filme que tem momentos que tu pensa, assim, meu Deus do céu, como que a pessoa tá agindo normal com aquilo, como que a pessoa tá banalizando aquilo ali. Então, é isso, gente, assistam esse filme, Zona de Interesse, porque é bem resumido ali o que foi o nazismo, e como os alemães, a maioria dos alemães, lidou com o nazismo também.